E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Será que dá para a gente fazer um sistema off-grid ligando apenas uma bateria Live PO4, dessas que fornecem 100 amperes hora 3,65 volts? Foi a dúvida do amigo inscrito que disse, Tarcísio, eu quero montar um sistema off-grid e quero utilizar apenas uma bateria Live PO4. Ela é de alta capacidade e eu quero usar um step-up, um elevador de tensão, para poder fazer isso, para alimentar um roteador, 12 volts, umas lâmpadas, um sisteminha de comunicação. Será possível? Ele também pensou em alimentar um pequeno inversor da bateria, o step-up, o step-up alimentando um pequeno inversor, 12 ou 24 volts, onda pura senoidal, para alimentar alguns aparelhos, como um liquidificador, coisa de pequena potência, utilizando apenas uma bateria. Também ele pensou, dependendo do meu step-up, eu consigo chegar em uma tensão mais alta, tem step-up aí que chega nos 80, outro chega nos 110 volts, outro chega nos 120, e alimentar alguns aparelhos diretamente na saída do step-up. Será que é possível? Vamos aqui para a bancada, dar uma verificada e fazer uns testes bem legais, que o vídeo vai ficar muito bom. Vejam, pessoal, a ideia do nosso amigo é utilizar apenas uma bateria Live PO4. Esqueçam essa aqui, essa aqui chegou agora e a gente está fazendo aí um teste gráfico com ela, vai ser outro vídeo. E eu não podia parar, então vamos utilizar aqui a mesma bancada. Utilizando aí uma bateria para alimentar o sistema dele. Qual era a ideia? Utilizar aí um elevador de tensão, step-up, para alimentar algumas cargas, algumas diretamente nele. Vamos dizer, entrava 3.65 volts, saia aqui 12, 12.8 e ele alimentaria algumas lâmpadas, roteador diretamente nela. E também vê a possibilidade de utilizar a saída do step-up para alimentar um inversor onda senoidal puro, ou 12 ou 24 volts, e depois ligar alguma carga na saída do inversor. E também a possibilidade de ligar algum eletrodoméstico, como um liquidificadorzinho, na saída do step-up. Você sabe que indução com tensão DC não funciona. Se for um ventilador em indução, não. Mas alguns aparelhos como liquidificador e furadeira que tem escova, contato aí na bobina, através da escova, ele funciona com tensão DC, com corrente contínua. E aí dá para fazer. Mas vamos logo aqui para o primeiro teste. Vamos verificar a tensão da bateria e fazer a ligação do step-up, para ver aqui. Vamos agora fazer aqui a medição da tensão da bateria, para vocês verificarem. Bem, vejam, essa, ó, a polaridade, positivo é esse aqui, pretinho está positivo, e o negativo é esse aqui da bateria. Vejam aqui no visor, aqui, ó, tensão da nossa bateria 3,5. Deixa eu diminuir aqui a escala, para ele abrir mais, ó, 3,54. Vamos agora conectar nosso step-up nela e ver se a gente tem uma tensão maior na saída. Muito cuidado nessa hora aqui, que eu vou pegar aqui para não dar um pipouco. Vou até deitar ela aqui. O positivo é esse ternal preto aqui. Vamos conectar assim, assim mesmo. Vamos levantar esse fio rígido e o negativo aqui. Vamos verificar aqui a tensão na entrada do step-up. Vejam aqui no visor. Temos os mesmos 3,54. Vamos olhar aqui na saída do step-up. Nós não temos elevação de tensão. Por que será? Primeira explicação. Esses aparelhinhos aqui, eles têm um nível mínimo de entrada para poder ter uma tensão elevada, a máquina funcionar na saída. Esse caso aqui, esse step-up, ele funciona a partir de 8 volts. Vamos ver aqui esse modelo, só para você ver rapidinho aqui as especificações dele. Vejam, pessoal, aqui as informações desse step-up. A entrada aí é de 8 a 60 volts. Entrada também 20 amperes, não pode puxar mais de 20 amperes. E a saída de 12 a 80 volts. Ou seja, eu posso transformar aí 8 volts em 80 volts com a saída desse step-up. Vamos aí para os testes. Pois é, pessoal. A gente viu que com 3,65 volts, a gente não tem tensão de saída aqui no step-up. O que a gente poderia fazer para o amigo? Fazer uma pequena associação para chegar aos 8 volts. Duas chegaria, daria 7,20, 7,30. Ainda talvez não dê nada. O que seria ideal seria associar 3 baterias, que aí já partiria de 9,6 volts, que a tensão mínima é 3,2... A tensão nominal, 3,2 volts, você já teria aí mais de 9 volts. Mas vamos fazer o teste com duas aqui e com três. Eu fiz uma série com essas baterias menores para poder a gente testar com a tensãozinha maior. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar o multímetro para a gente testar aqui a tensão em duas. Veja, uma célula 3,45... Deixa eu botar o visor aqui para melhorar para vocês. Uma célula teríamos 3,45... Duas células, 6,91. Vamos colocar 6,91. Aqui vamos fechar aqui a ligação no 6,91 para ver se a gente consegue ter tensão na saída aí do step-up. Vamos ver aqui. Com 6... Vamos conferir. 6,91 volts. Vamos ver se a gente tem tensão aqui. Deixa eu elevar para 600. Se a gente já tem tensão aqui. Já temos 9,3 volts. Ou seja, elevou um pouquinho, mas não é suficiente. Então, vamos pegar agora as três baterias. As três. Com a saída aqui, que vai dar, no caso aqui, 10,3 volts. E vamos ver quanto a gente consegue já de tensão na saída do step-up. Alimentando o step-up com 10,3 volts. Vejam. 10,3 volts ali no visor do multímetro. No visorzinho do multímetro. Temos aqui... Vamos puxar o multímetro digital aqui para perto. Para a gente conseguir verificar os dois. Na saída do step-up agora, teremos 82 volts. Veja que passou de 8 volts. A máquina do step-up ativou. E aí conseguimos agora 82,7 volts na saída dele. E aí a gente já vai fazer um teste direto nesse liquidificador para poder a gente ver se ele consegue, se vai ter força. Ao mesmo tempo, vamos olhar aqui o consumo do step-up em vazio. Vamos ligar aqui. Com o alicate em amperímetro, vamos ver quanto esse step-up está consumindo em vazio. Corrente contínua aqui. Deixa eu olhar aqui. Vou cuidar com cuidado. Por enquanto, 0,04. Ou seja, uns 30 miliamperes por aí. E isso a corrente com ele, corrente em vazio. Vamos desligar aqui, porque está com tensão alta na saída. Vamos conectar aqui o liquidificador, que eu vou botar aqui na bancada. E como se trata aí de uma tensão mais elevada, corrente contínua, a gente tem que ter um cuidadinho extra. Até para não dar um curto aqui, senão vocês vão ouvir alguns estalinhos. Vamos ligar aqui essa tomada do liquidificador. Eu vou colocar aqui um papel, um isolador, para não fechar o curto entre essas garrinhas aqui. Pronto. Vamos alimentar essa tomada com a tensão de saída. Antes a gente vai conferir aqui quanto é que está a tensão de saída. Pronto. Corrente em vazio, 0,04 amperes. 40 miliamperes. Vamos conferir de novo a tensão. Aqui, dois, step up, saída. 82. Espera aí, deixa eu mostrar aqui. Como é que eu estou mostrando para vocês, sem mostrar o visor. Vamos medir aqui. E temos... Mostra aqui os dois, por favor. Os dois, aqui. Isso, meu câmera... Meu câmera children. 82,6 volts, com 0,4 amperes. Agora vamos dar uma ligadinha sem peso, sem nada. Mostrando aqui o liquidificador. Pode mostrar aqui o liquidificador. Meu câmera. E depois a gente vem para a corrente e depois para a tensão. Vamos ver se liga. Opa. Não ligou. Deixa eu olhar se a tomada soltou aqui. Eu acho que sim. Não. Vamos conferir a tensão aqui. Tensão tem. Tem alguma coisa errada aqui na tomada, eu acho. Vamos mudar aqui. Tenho o maior cuidado para não fazer um curto aqui. Vou tentar segurar aqui. Funcionou o liquidificador com 82 volts. Bem fraquinho. Veja. Veja a corrente aqui. Opa. O maior cuidado nós estamos trabalhando com tensão alta. Puxou aí 1.3 amperes do step up, ou do banco de baterias. E saindo uma tensão de 80 volts aí alimentando o liquidificador. Mas bem fraquinho. Ou seja, uma carga direta não rola. O step up aí teria que ter uma potência maior para elevar essa tensão. Mas ainda vamos conferir de novo aqui a tensão nos terminais, na saída do step up, 82 volts. Para alimentar uma carga diretamente nele, ele não teria força. Não seria legal. Vamos agora tentar reduzir a tensão na saída do step up para alimentar um inversor. Vejam pessoal. Nós colocamos aqui agora o step up com a tensão de saída de 30 volts para tentar alimentar esse inversor aqui aí. Entrada 24 volts, saída 127. Vamos ver se ele tem força para alimentar esse inversor aqui. Vamos tirar da ponta de prova aqui. Tentar conectar aqui o inversor. Vamos lá. Vamos ligar o inversor. Na verdade, vamos medir, vamos conferir a tensão aqui. Vem cá, meu câmera. Vamos conferir a tensão aqui. No step up, na saída, 30. Vamos conferir. Tem que mostrar, meu câmera. Aqui, vamos conferir aqui. A saída deu 30.01 volts. E vamos ligar agora o inversor. Vamos lá. O que a gente notou que quando liga o inversor, ele já tem um consumo invasivo aí de mais ou menos 800 miliamperes. A tensão já despenca. Já caiu para 22 volts ali no inversor. Ou seja, se uma tensão no step up aqui sair no 30, quando a gente ligou ali apenas 800 miliamperes na saída do inversor, A tendência é que quando a gente ligar agora uma carga, ele vai cair, vamos testar agora. Pronto. Posicionei agora o liquidificador. Sem carga, sem nada aqui em cima do inversor. E o step up quando está dando 30 volts, chegando a apenas 22 aqui no inversor, consumindo esses 800 miliamperes. E provavelmente quando a gente ligar essa carga aqui, ele vai desarmar. Vai faltar tensão e ele vai desligar. Veja, é isso que está ocorrendo. Ele funciona, desarma e volta. Olha. Ele fica um funcionamento aí intermitente. A tensão no inversor fica armando proteção, olha, caindo e subindo novamente. Fica com um funcionamento irregular, utilizando aí esse step up. O que é que a gente pode tirar? Veja que a tensão aqui no step fica variando aí, ó. 3 amperes e ela fica desarmando. Funciona irregular. O que é que a gente pode tirar desse tipo de experiência? Que não dá pra inovar muito, criar muita coisa. Lógico, é um step up fraquinho. Tem step ups mais robustos e conseguir um resultado um pouco melhor. Mas não tanto. O que é recomendável se ele quer trabalhar com o sistema off grid aí em 12 volts, alimentar lâmpadas, roteador em 12 volts. Monte seu banco de 12 volts normal. 4 células, um sistema Live PO4, 4S. Você vai ter um desempenho absurdo. É um tipo de bateria que hoje a gente consegue extrair 80% da corrente nominal do banco. De forma tranquila. Com a tensão, a manutenção da tensão aí do banco, sem aquela queda brusca, como a gente vai ver aí no teste gráfico que eu vou apresentar depois aqui no canal. E não ficar muito colocando elevadores de tensão, circuitos aí, conversores DC-DC. Porque todos os circuitos tem um consumo. Lógico, pra algumas coisas vai funcionar. Se você pegar aqui um step up e ligar aqui num banco 24 volts e elevar pra 80 volts, ele vai ter muito mais força. Vou pegar o banco completinho aí de 13.8 volts e elevar também ele vai sair com mais força. Mas também ele tá limitado aos 80 volts. Teria que ser um step up que elevasse mais a tensão. Mas, em resumo, uma bateria só não dá. Vai ficar um sistema sofrível. O ideal é que monte pelo menos um pack 4S e alimente suas cargas em 12 volts diretamente nessa bateria. Você fazer, passar por um conversor DC-DC, pra depois entrar num inversor, que é outro conversor DC, pra ser um elevador de tensão. Um sistema oscilante aí que vai elevar essa tensão, essa corrente contínua pra uma DDP, uma diferença de potencial alta. E transformar a corrente contínua em alternada. Você vai tá aí passando por várias etapas e deixando aí um pouco de energia, a perda de energia, a perda de eficiência em cada sistema. Então, não vale a pena. Você, com uma bateria só, vai ser difícil você alimentar uma carguinha boa. Você vai conseguir alimentar, no máximo, uma lâmpada de LED, uma coisa bem fraquinha. Não vale a pena. É isso só que eu queria mostrar aí pra vocês, aí, essa experiência. Com a ajuda aqui de meu câmera, perdoe aí os errinhos de gravação. Nossa primeira experiência aqui no canal. Beleza?